Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Uma família que nós somos basicamente só mulheres, os casamentos não duraram muito, os homens foram embora. Tem um casamento na minha família que tá durando muito, que é uma tia minha que é lésbica, então... Caiu por quê? É, esse casamento durou. E a gente tem descendência italiana, então um bando de mulher gritando tudo ao mesmo tempo, falando tudo ao mesmo tempo, falando palavrão, rindo e tal. Então eu já fui criada muito assim no... Tanto que as pessoas até me criticam, ah, você fala muito palavrão. Eu nem acho. Tua família é mais palavruda? É, eu acho meio natural assim, sabe? Ah tá, entendi. Eu acho meio normal, na real. Eu não sei, a pira do brasileiro tem que um palavrão, cara. E o brasileiro tem essa pira, ah, eu falo palavrão, não gostei, tipo, me ofendeu. Pô, palavrão. Palavrão, gente, é. Eu acho. Isso não é o problema do mundo, tá ligado? Não, tá longe de ser, não é um puta que pariu que vai ofender alguém, sabe? Exato. Também acho que tem um preciosismo muito grande com isso. E outra, eu já vi estudos e acho que é fato. As pessoas que normalmente falam palavrão, elas transparecem em ser mais honestas. É, tem estudo mesmo, já li a respeito. Claro que me mandaram. E tem essa coisa de que a pessoa que fala palavrão tende a ser mais sincera, mais honesta. É verdade. É, porque é mais fácil de botar pra fora o que tu tá sentindo de verdade. É, né? Pô, chutou um bagulho, tu vai gritar um porra, um bagulho sinistro, né? Sabe que às vezes eu tô, tipo, às vezes eu tenho que fazer uma reunião mais séria com alguma marca, alguma coisa, assim, e daí do nada eu, ah, mas puta que me pariu. Eu solto até pra dar uma quebrada no gelo, assim, sabe? E eu sinto que existe um certo conforto depois que alguém fala uma besteira, que a galera fala, ah, tá bom, gente. Até porque quem tá te contratando já sabe quem que é a Bruna Luísa. É, exatamente, pra começar, né? E daí às vezes eu faço isso quando eu sinto que tá ficando meio tenso, porque eu sinto que existe um relaxamento, assim, ah, tá. Quero o gelo, né? Quero a expectativa de que eles estão num lugar sério. É, exatamente, essa formalidade que às vezes... Só atrapalha, na minha opinião, formalidade, meu. Eu também acho. Pra que que serve exatamente a formalidade, né? Tipo, eu quero te falar uma coisa, você quer ouvir, e daí eu tenho que te falar de um jeito, tipo, ponderado e cheio de, sabe? De getty-getty, como diz o menino. E daí, cara, eu posso muito mais fácil falar. Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Num papo muito mais solto, né? Acho que a sociedade fluiria melhor, né? Se a gente perdesse esse perciosismo. Mas não te enche o saco agora. Eu acho que na comédia se tem um aval pra falar palavrão pra caralho. Não é uma posição que julgam, né? Julgam, tudo julgam. A internet é a terra do julgamento. Tudo julgam. Isso aí é verdade. Vocês devem saber, né? Na verdade, assim, tem o negócio do palavrão e uma coisa que me jogam muito na cara, que eu acho até engraçado, que é que eu só falo putaria. Inclusive, quando vocês até, o Flo divulgou que eu viria aqui, nossa, foi chuva de desgraça de xingamento, e a galera, ah, essa menina só fala de cu, de pau, não sei o quê. Ah, eu achei que os xingamentos iam ser direcionados pra nós, na real. Não, 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 não. Pra mim, pra mim. E, assim, eu acho engraçado, porque é uma coisa que na internet as pessoas que me criticam falam muito isso, de, ah, só faz piada com sexo. E existem duas questões. A primeira é que, não é que eu faço só piada com sexo, mas os meus vídeos mais bombados são os de sexo. Aí eu pergunto, eu só falo de sexo ou é o que vocês consomem? E é claro, gente, vocês trabalham com internet. A gente precisa pagar os boletos. É óbvio que, se eu lanço um vídeo contando que eu fui conhecer as cataratas do Iguaçu, dá 300 mil, e eu lanço um vídeo falando que o cara, eu tava transando, ele sentou-lhe a mão na minha bunda, parece que eu tava escolhendo drogas, dá um milhão. É, por mais que, tipo, é óbvio que vai chegar uma hora que eu tento fugir disso, mas eu acabo voltando porque, porra, dá vil. E querendo ou não, sabe? A gente precisa também. Mas quem enche o saco é uma minoria, pô, com certeza. Assim, veja, é que eles fazem muito barulho. Exatamente. É que é muito doido, porque essa galera do xingamento, essa galera não tá na minha rede social. A galera que tá na minha rede social tá comigo, curte o meu conteúdo, gosta de quando eu falo de putaria, eu gosto quando eu falo de outra coisa. Mas a galera, quando, por exemplo, eu vou em podcast, que eu vejo que é uma galera que não me acompanha e que daí vem nesse... Nessa pegada. Nessa pegada, assim. E tem uma outra questão, que é uma coisa que eu tô vendo, que tá crescendo muito. Essa é uma crítica pra comédia feminina em si. Mulher comediante só fala putaria. Existe uma explicação muito simples pra isso. A gente... A comédia, ela é feita de rotina. Ela é feita do que tá incomodando a gente. Eu vou falar o assunto que tá presente na minha vida. Então, a gente tá conquistando essa liberdade de expressão, querendo ou não, agora, gente. Parece uma maluquice, né? Eu falar isso, mas... Agora é o momento da história onde mais mulheres estão com microfones na mão, se a gente for pensar. E mais humoristas, com certeza. Maior quantidade de mulheres. Então, é natural que um assunto que a gente foi oprimida a vida inteira, que é sexo, seja recorrente nos nossos textos. Porque é uma parada muito oprimida mesmo. Então, claro, é natural que várias comediantes mulheres falem de sexo. E tem essa coisa também que eu falei, que é o que a galera gosta de consumir. Mas eu, por exemplo, quem quiser rolar o meu feed aí, você que está nesse momento no chat falando... Ai, prostituta, só fala a palavra e putaria. Porque eu conheço vocês. Eu já tô ligada. Na verdade, ao invés de você... Já que você tá investindo o seu tempo aí em me xingar, entra no meu canal e dá uma rolada. E quando eu digo rolada, não é. Ah, tá. Não é pra você sacar a tua rola? E dá na minha cara da tela. Pelo amor de Deus. Agora que eu falei isso, que eu vi a besteira que eu tô falando. Rola o feed, pelo amor de Deus. E vai ver que eu tenho vários outros assuntos. E você vai ver como os outros assuntos têm menos visualizações.